A gente fala sobre saúde, porque Três Lagoas, gente, tem o menor índice de casos confirmados para dengue em dois anos, segundo o levantamento da Vigilância Epidemiológica de Três Lagoas. No entanto, as contaminações por chikungunha têm acendido um alerta para a saúde aqui no nosso município. Vamos acompanhar uma reportagem do Emerson Willian sobre o assunto. A epidemia de dengue no Brasil já ultrapassou mais de 5 milhões de casos prováveis e confirmados no país. A maior marca já registrada na série histórica. O número de mortos pela doença já ultrapassa 2.800. Os dados são do Ministério da Saúde em um balanço realizado entre janeiro e maio deste ano. Três Lagoas, que há anos têm sofrido com um número elevado de casos e mortes, não têm acompanhado a tendência nacional neste ano, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazapan. Ano passado, com a epidemia que nós tivemos em 2023, circulou o vírus, tipo 1, e esse ano temos o vírus 1 e 2. O que acontece? Os mesmos vírus que vem, como o vírus que vem circulando é o mesmo, a gente não tem grande impacto, diferentemente da realidade do nosso país, onde eles não tinham casos de dengue há algum tempo, e aí o vírus entrou, né? E aí agora tem esse impacto importante, visto que a população não tinha uma imunidade para esse vírus. Três Lagoas já tinha, porque nós temos dengue de janeiro a janeiro em Três Lagoas. É claro que o período de chuvas, né, representa um número maior de casos de notificação e confirmação também. De janeiro a maio deste ano, Três Lagoas registrou 114 casos positivos para dengue, uma diminuição de mais de 3.800% se comparado com o mesmo período do ano passado. E além disso, até o momento, nenhuma pessoa morreu por decorrência da doença, enquanto no mesmo período de 2023, seis pessoas já haviam morrido por complicações causadas pela dengue. Se comparado com 2022, o ano de 2024 também apresenta uma melhora significativa na redução de casos. Nos cinco primeiros meses daquele ano, foram confirmados 602 diagnósticos, mas o número de mortos também permaneceu no zero. Agora, com o período de estiagem, a expectativa é de que o índice continue diminuindo, mas os cuidados devem continuar, como orienta a coordenadora. Nós temos um período grande agora no momento de seca, o que não significa que a gente não tenha casos confirmados. Então, vale ressaltar que, se nós temos casos confirmados agora na época da seca, isso significa que não são os terrenos baldios o nosso maior problema, os terrenos vazios, né, inclusive. Não tem chuva. Então, o maior número de foco encontrado na cidade de Três Lagoas são nos locais onde habitam pessoas. Onde são esses locais? As casas e os locais de trabalho. Então, fica aqui o alerta. A gente, todos nós, precisamos fazer o dever de casa, uma vez por semana, certificar os vasos de plantas, locais onde acumula água, como atrás de algumas geladeiras, umidificadores de água também tem o compartimento que o mosquito, né, faz ali a reprodução dele ali também. Nos bairros, o trabalho dos agentes de endemias é contínuo durante o ano todo. A avaliação é feita de casa em casa, observando possíveis focos de reprodução do mosquito, além de orientar os moradores sobre a gravidade da contaminação de doenças pelo mosquito Aedes aegypti. Mas algumas questões têm impedido que o trabalho seja mais efetivo, como explica a agente Paula Inácia. Alguns moradores têm nos ajudado bastante, né, nós temos muito problema ainda em questões de visita. Tem morador, né, que se recusa a deixar o agente entrar, aí a gente tem que entrar com ação judicial, com notificações, né, a parte judiciais. Só que a população em si está começando. Então a gente fica preocupado com esse aumento, né, e o trabalho continua, as visitas domiciliar, casa a casa, é difícil algumas que estão abandonadas, algumas que estão fechadas já há muito tempo. Uma parte dos moradores trabalham fora, né, esses moradores dificilmente a gente consegue encontrar, ou a gente tem que estar vindo em outros horários, fazendo horários fixos, mais flexíveis, né, inclusive no sábado, às vezes a gente tem que se reunir a equipe, fazer esse trabalho também. Por quê? Para encontrar o morador, para ver se não tem um problema. Os moradores também precisam fazer a lição de casa e contribuir para a diminuição destes casos. A Maria das Graças já pegou dengue e sabe da gravidade da doença. Ela conta que ficou mais de uma semana de cama. A limpeza do quintal e a orientação dos agentes são fundamentais para se ver livre do mosquito, como ela conta. Limpeza, né, em primeiro lugar, limpeza. Sempre limpinho, olhando se não tem vasilha com água, quando chove, dá uma olhada. É sempre assim, estou sempre orientando meus filhos e olhando o quintal. É sempre bom, ela sempre passa mesmo, orienta, tem que ter cuidado com o quintal, cuidado com os animais, água dos animais. Tem que estar sempre limpinho, cuidando direto. Tem que cuidar direto, né, todos os dias, da gente e dos vizinhos, de todos os lados. Por outro lado, a vigilância epidemiológica tem notado um aumento expressivo nos casos de chikungunha em Três Lagoas. O vírus também é transmitido pelo mosquito Aedes. O número de diagnósticos confirmados neste ano já está próximo do registrado em todo o período de 2023, como explica a Adriana Spazapan. Quando a cepa entra, né, no caso, começa a circular e isso que justifica o aumento, tá? Então, assim, ela veio discreta em 2022, né, começaram alguns casos discretamente e aí a coisa vai começando a ter, pega proporções, alcança proporções maiores. Então, a gente vê que discretamente em 2022 a gente teve um caso ou outro, como a gente tem bastante Aedes, o mosquito. Então, aí isso vai se proliferando, vai aumentando. Em 2023 teve um aumento considerável, até agora ainda não superamos, né, e nós temos 46 no ano todo para 29 esse ano. Então, realmente, a tendência é, quanto mais mosquito a gente tiver, maiores proporções a gente vai alcançar com chikungunha. A doença tem sintomas similares aos da dengue e pode ser identificada através da testagem, que é realizada de forma gratuita pelo SUS. Mas, diferente da dengue, a chikungunha pode se estender a longo prazo e o paciente pode sofrer com sequelas ao longo de dois anos, aproximadamente.